E aí, nação lusitana, tô com o Luiz Ricardo, a gente tá aqui no CT hoje porque tivemos a reapresentação do elenco após o título do Paulistão. O elenco tirou alguns diazinhos de férias e tá voltando hoje. E aí, Luiz, deu pra aproveitar bastante, descansar? Merecida essa folga. Foram três semanas junto com os nossos familiares. Deu pra curtir um pouquinho. Mas agora vamos voltar com foco total aí na Copa Paulista. Até porque jogador vive de resultado, de títulos. E nós aqui na Portuguesa não é diferente. Então, a gente volta a todo vapor. Luiz, antes de falar do que vem por aí, eu queria falar com você sobre algo que aconteceu na semana do acesso da Portuguesa. Você postou uma foto nas redes sociais de uma reunião com alguns jogadores, com Castanheira. E muita gente, muita gente mesmo perguntou o que foi falado naquela reunião, quem tomou a iniciativa pra que aquilo acontecesse e o que aconteceu na reunião, né? Pode contar tudo, não esconde nada. Vou até te dar aqui o microfone. A palavra tá com você. Olha isso. Então, quer dizer que vocês entraram no meu Instagram, conseguiram visualizar a minha foto. E, de fato, foi algo muito especial. Até então, era uma reunião com o Toninho e o Bruno. E nós fomos... O presidente estava no clube. E nós fomos convidados até a sala dele. E ali ele contou um pouco da história da Portuguesa. Ali ele falou da sua gestão de uma forma muito especial. E o motivo dele ter aceitado a presidência do clube. O carinho que ele tem pela Portuguesa. E depois que a gente acabou ouvindo isso, foi nos dado também a palavra. E a gente, naquele momento, quis agradecê-lo por tudo que ele tá fazendo pela Portuguesa. Por tudo que a gente vê fora dos gramados, né? Ele tem muita influência com pessoas que, de fato, querem ajudar, querem contribuir de alguma forma. E conversamos de várias coisas. Mas ele citou algo muito especial dentro dessa reunião. Que mexeu com nós, que foi quando ele falou que a preocupação dele não é somente com nós jogadores. A preocupação dele para conosco era com os nossos familiares. E eu acredito que quando se toca nesse assunto, isso faz com que as coisas se transcedem de uma forma muito especial. Porque vai falar de filho, vai falar de esposa, vai falar de mãe, de pai. E foi algo que mexeu com a gente em relação a isso. Porque ele falou, a minha preocupação maior, eu sei que é com vocês. Mas eu tenho que ter a responsabilidade com os filhos e as esposas ou mãe que tá aí na sua casa. Quando ele falou isso, a sala parece que se encheu de algo extraordinário ali. E foi citado até o nome do filho do Tomazella, que é o Gustavinho. E nessa hora, todos se emocionaram. Todos ficaram emocionados, na verdade. E naquele momento, a gente se abraçou. A gente fez uma roda dentro do escritório dele, da sala de presidência, e nós nos abraçamos. E ele falou isso. Hoje, nós estamos sendo campeões. Foi uma fala dele, e nós assumimos isso. E eu falei pra ele assim, eu tenho certeza disso. E aí eu tomei a palavra e falei, e acima de tudo, eu quero aqui, se o Senhor me permitir, com que nós façamos uma oração, pra que esse dia seja selado, pra que depois a gente possa vir a contar. Por isso que eu coloquei, no dia foi algo muito especial. E ele falou, claro, nós vamos fazer isso. E ali a gente fez uma oração, agradeceu a Deus, e saímos dali com uma certeza. Que por mais que o objetivo do clube fosse o acesso, mas que a gente iria de fato ser campeões. Obrigado, Castanheira. Muito obrigado. Ó, arrepiou aqui. Não foi de frio, hein? Foi da história. Caramba, que história, que reunião. Agora a galera sabe, né, o que aconteceu. Acho que como eu também, como o Luiz, tá todo mundo emocionado aí, as palavras foram bem, assim, não fortes no sentido ruim, mas fortes no sentido bom. E aí, vamos aproveitar esse momento pra falar também de coisa boa. Agora, em julho, tem a Copa Paulista. Você falou aí, preparação do time. A gente conseguiu manter uma base boa, né, do time que foi campeão. Como é que vai ser aí? Como é que tá a sua expectativa pra esse campeonato? Uma das coisas legais que aconteceu aqui na Portuguesa foi você manter a maioria do elenco. Isso faz com que o nosso treinador, que acabou ficando também, isso é algo importante, até porque nos conhece, já sabe como a gente já conhece o trabalho dele, ele já conhece um pouco, um pouco não, ele conhece bem a gente. É claro que vai chegar um ou outro que faz parte, até porque alguns nos deixaram. Então, acredito que isso a gente já começou bem. Então, parabéns ao Toninho, parabéns à presidência, pelo fato de conseguir a maioria dos jogadores ter permanecido. E eu tenho certeza que vai ser um campeonato também muito difícil. A nossa chave é muito difícil, se você for olhar, o nosso primeiro jogo já é o Água Santa, que também tem pretensões dentro da competição. Mas a gente já começou antes, pra justamente, se Deus quiser, poder sair na frente. Luiz, você falou aí o primeiro jogo contra o Água Santa, vai ter aí do ex? Cara, eu sempre, quando eu jogo contra os meus ex-clube, existe sempre essa pergunta, esse desejo, né? E eu vou dizer pra você, por que não, né? Por que não, é claro que eu tenho um carinho especial por esse clube, mas eu defendo as cores da portuguesa, e com certeza, se vier o gol, será muito bem-vindo. Luiz, muito obrigada, viu? Bom retorno aí pra vocês e bom campeonato. Valeu, seguimos junto. Um abraço. Tchau.